muito bem você quer fazer o que aí é uma foto ele conheceu a gente motorista muito bem como chama isso aí é é uma florzinha olha que linda que ela é tá cheio de abelhinha tá vendo não pode arrancar não pode é mexer na natureza filho a gente só pode olhar certo então tá bom a gente só pode apreciar mas não pode destruir a natureza certo então tá bom vou fazer uma foto sua e aí e e e e Tchau pessoal, tchau galerinha Não esquece de deixar o like pro Bernardo, o menino do Youtube Você veio conhecer que cidade, B? Arthur? Arthur? No? Arthur Nogueira, fala Arthur Nogueira, muito bem Muito bem, e aqui é o que? Uma? Uma laguã onde o jacaré gosta de andar? Uma laguã onde o jacaré gosta de andar? Sim Tem peixe aí dentro? Sim, tem peixe Muitos peixes? Sim, tem sim Ah, então tá bom Tem peixe aí? Sim, tem peixe aí Tá bom Você gostou de vir aqui? Sim Olha que lindo, né? A lagoa, filho Tchau, tchau 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 É cocô aí.